Gostaria de simplesmente acrescentar uma palavrinha sobre a Sagrada Família, sobre a família. É dirigida aos pais de família. Então, na família todos devem obediência ao pai, o pai ele mesmo dá obediência a Deus. Mas digo aos pais, sejam muito atenciosos com as suas esposas. A gente escuta reclamações justificadas, que tem maridos que são bruscos. A gente pensa assim, quem manda aqui sou eu, então pesa um pouco a autoridade sobre os outros. Não é isso que Nosso Senhor nos ensinou. Nosso Senhor exerceu a autoridade, mas de uma maneira que se alguém quiser procurar um modelo, que considere São José, considere o São Pio X, por exemplo. Considere qualquer santo, com que os maridos amem as suas esposas e as tratem com muito respeito, com muito carinho, para não tornar a vida do lar difícil. Mas devemos facilitar a salvação uns dos outros, nos tratando com muita caridade, com muita paciência, sendo cada um para o outro, uma ajuda e não um empecilho para a prática das virtudes. Que Deus, que a Santa Família, os ilumine e ajude a praticar esse ideal que está na Sagrada Família.